O que ele ou ela sente quando te vê por foto? Vamos ver? Foto ou vídeo, né pessoal? O que essa pessoa sente quando te vê? Vamos notar assim que é melhor. Opção 1, o cristal roxo. Opção 2, o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal roxo, o que essa pessoa sente quando te vê? Por foto ou vídeo ou até pessoalmente. Sente saudade? Sente vontade de mudar toda a história de vocês? Sente vontade de se reaproximar, tá? Essa pessoa quando vê uma foto sua, uma imagem sua, fica realmente mexido ou mexida. Por quê? Porque tem sentimentos. Opção 2, o cristal verde. Quando ele ou ela vê uma imagem sua, uma foto, um vídeo, como essa pessoa fica? O que essa pessoa sente? Fala você que tá vendo o vídeo, ó. Amor, vontade de falar com você, vontade de te procurar, vontade de se aproximar, vontade de convidar pra sair. Essa pessoa te ama. Essa pessoa te deseja. Por mais que não queira, quando vê uma imagem sua, fica mexido ou mexida. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí E aí